Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, gente. Hoje nós vamos trabalhar com folhas, tá? Folhas, é gente, folhas, folhas, folhas de plantas, tá? Folhas de árvore natural, certo? Aqui é a folha natural, aqui é do pé do hibisco, tá? Cada uma flor dessa eu vou mostrar a folha, tá? No caso, essa daqui é a casca, vou mostrar a vocês a folha dela, tá? Só que a gente não vai trabalhar com a folha, a gente vai trabalhar com a casca. E aqui também é uma folha, pra essa daqui é uma folha, certo? Eu não vou montar essa, gente, porque ela é muito volumosa pra me montar aqui, tá? Na frente da câmera. Então, eu vou montar essa pequena aqui, certo? Do jeito que eu montar essa daqui, vocês vão montar essa daqui, tá? Que é com a casca, vou começar a falar, a casca do pé do imbaúba, tá? É esse nome, meu Deus, é imbaúba, imbaúba, não é imbaúba, imbaúba, tá? Ele solta essas cascas aqui, gente, olha, tá vendo? Ele solta essas cascas. Essas cascas aqui, ela vem assim, olha, aqui é o frutozinho dela, não é um fruto comestível, tá? É tipo uma semente, tá? Que ela é assim, olha, eu lavei, tá? Olha, e ela fica assim, tá vendo? Tira todas essas penugezinhas dela e ela fica assim, parecendo uma minhoquinha, né? Então, olha, a casca, ela fica aqui envolta nessa semente aqui, tá vendo? Então, quando vai caindo, olha, caindo as cascas, eu vou juntando, não joga isso fora não, gente, que serve pra artesanato também, tá? Eu vou juntando as cascas, olha, pra fazer essa flor aqui, ó, essa flor aqui, tá? Eu vou mostrar já ela pronta. Ela aqui, ela está crua, tá sem tintura nenhuma, pintura nenhuma, nem verniz, tá? E ela a gente faz com a casca, tá? A folha dela, gente, é essa daqui. Gente, não pule o vídeo, eu preciso explicar passo a passo do trabalho que a gente vai fazer. Ouça com atenção, presta atenção, senão você não vai entender pra quando você for fazer na sua casa. A folha do imbaúba é essa daqui, olha, ela aparece com a folha do pé de mamão ou do pé de mamona, tá? Ó, então, quando ela fecha, ela cai, seca, tá? Ela seca no próprio pé, certo? E quando ela cai, ela cai fechadinha assim, olha, parece um punho de uma mão, tá? Ó, uma mãozinha fechada, certo? Aqui, gente, do jeito que ela tá, você pode envernizar ela ou pintar com a cor que você quiser pra tá montando, é, seus arranjos florais, tá? E esse talo dela aqui, gente, olha, é durinho, muito bom também pra você trabalhar. Eu fiz até o pocinho, usei a madeirinha com essa parte aqui dessa planta. Vou mostrar ela pronta, ó, tá vendo? Aqui é a flor, eu montei, desculpa aí, bati com o pé na câmera. Eu montei a flor, tá vendo? Aqui ela sem estar pintada, olha, eu gosto muito dela assim, gente, é o natural, só com o verniz, tá vendo? Ela fica bem rústica, dá outra vida. Gente, essa flor aqui, passando o verniz, olha aqui a diferença, tá? Aqui ela tá natural. Então, se você passar o verniz, tá? Nela, ela vai durar de três a quatro anos, certo? Eu tô dizendo isso por experiência, tá, gente? Não venham aqui enganar, nem falar enganação com ninguém. Eu ensino o que eu faço teste aqui na minha casa, porque é o meu nome que está em jogo, é o meu canal que está em jogo. Então, eu não posso mentir. Eu estou falando o que eu já fiz o teste, tá? E ela dura de três a quatro anos, envernizada, tá? Com o verniz. Sem o verniz, ela não dura nem muito pouco tempo, nem meses ela não dura, porque ela vai se desmanchar toda. E com o verniz, não, tá vendo? Então, aqui, olha, você pode até juntar aqui com a própria folha dela, ó, pra você tá fazendo os seus arranjos florais, certo? Essas daqui que eu tô fazendo é pra montagem de um arranjo na igreja lá dos meus pais, tá? Então, vou deixar ela aqui, pra vocês ficarem vendo. Vou botar ela pra cá, vou botar essas aqui e vou deixar ela aqui, olha, tá? Vou deixar ela aqui pra vocês ficarem vendo. Queria que ela ficasse aqui, mas o cabo dela tá tão grande, mas tá dando pra ver, pronto. Então, aqui é a casquinha que eu fiz, certo? Deixa eu afastar pra cá. E agora, essa daqui, gente, olha, essa daqui eu fiz com a folha, olha, a folha desidratada, certo? Aqui é do imbaúba, ela já cai desidratada, tá, gente? Esqueci de dizer isso, ela já cai desidratada. Agora, essa daqui, você tem que desidratar ela na sombra, certo? Na sombra. Ela é dessa flor aqui, ó, que se chama primavera. Aqui ela também já está desidratada, prontinha pra tingir e fazer os trabalhinhos, certo? A flor da primavera, a gente faz com a folha da primavera, a gente faz essas flores aqui, certo? Vou ensinar como faz ela. Do jeito que eu fizer essa daqui, você vai fazer essa. Essa aula, eu estou ensinando como fazer flores com folhas. Pra vocês, meninas e meninos que falam que não tem material pra trabalhar, certo? Então, tá aqui, ó, uma ótima opção pra vocês trabalhar e ganhar dinheiro, certo? Então, aqui, olha, a flor. Vamos fazer elas hoje. Olha, você pode fazer de qualquer tamanho, pode fazer pequenininha, o botão, tá? Pode fazer do jeitinho que vocês quiserem, certo? Então, vou ensinar como fazer. E numa próxima aula, meninas, nós vamos fazer, transformar ela nisso aqui, tá? Em flores natalina. Olha aí como você vai ganhar dinheiro sem gastar praticamente nada, certo? Só a cola e o glitter e a tinta, que são baratinhos, certo? Ó, tá bom? Então, essa flor aqui, essa flor como essa, pode transformar nessa daqui. E depois, meninas, que a gente transformar ela numa flor natalina, numa próxima aula, ela fica parecendo, olha, uma borracha, tá vendo? Parece até que ela é de EVA. Ou então, uma flor de cola quente, como eu já tenho aqui no meu canal, certo? Vamos fazer isso aqui numa próxima aula, tá bom? Então, vamos deixar de conversa e vamos lá. Aqui, meninas, esqueci de mostrar também. Essa daqui, olha, eu fiz com a folha do hibisco, certo? Também dá, eu fiz esse modelinho diferente, ó, tá? E pode fazer desse mesmo jeito aqui também com essas folhas, certo? Aqui ela já está envernizada. Do jeitinho que ela tá aqui, menina, você vai envernizar tanto na parte de trás, como na parte da frente. Essa aqui, quando ela desidratar, aqui mesmo, já pintada com o verniz, ela vai dar um escurecimento, vai escurecer um pouquinho, tá? Ela vai ficar assim, olha, tá? Depois de alguns dias, ela vai ficar assim, nessa tonalidade, porém, as folhas vão permanecer assim, abertinhas, bem durinhas. Vai durar também de três a quatro anos, essa flor aqui, tá? Depois, você é só pintar. Pra pintar, você tem que, primeiro, passar o verniz vitral, o verniz geral na folha. Depois que secar, aqui, você vai passar a tinta, entenderam? Pronto, entenderam. Então, eu vou botar aqui, vou deixar ela aqui, pra vocês ficarem vendo. Aqui é a folha, olha, envernizada, ó. Fica durinha, tá vendo? Durinha. Por isso que o verniz vitral é importante, porque vai proteger, dar brilho, né? E ela vai ter uma durabilidade de três a quatro anos, tá, gente? Eu tenho aula aqui, onde eu já ensinei a fazer uma flor com essa folha aqui, um jeitinho diferente. Então, vamos lá. Vamos precisar da nossa pistolinha de cola quente, tá? Quem quiser comprar ela, é só entrar no meu grupo do WhatsApp, conversar comigo. Ela tem botão de liga e desliga, é bico fino, não pinga de jeito nenhum. Então, você tem uma economia de 100% na sua cola, tá? Então, vamos lá. Vamos precisar do pincel. Eu tô com o pincel aqui. Aqui, meninas, é a folha do pé de maracujá, olha. Você também pode fazer flores maiores, tá, olha. Vai botando uma em cima da outra, olha. E vai colando, gente. Vai, olha, tá vendo, olha. Aqui eu só coloquei uma em cima da outra e já deu um jeitinho de uma flor, tá vendo? Aí você vai colando ou amarrando com o barbantezinho, tá bom? Então, tudo, gente, tudo descarte da natureza, a gente pode aproveitar, certo? Então, aqui as folhas, olha, as folhas que eu vou trabalhar com ela, essa é as folhas do pé da primavera, tá? Quando elas desidratam, meninas, olha, quando você vai colher elas, certo? Elas estão assim, olha, fechadinhas, tá vendo? Caídinhas no chão, ou então você pega o galinho dela, deixa de cabeça pra baixo assim, olha, pra desidratar na sombra, longe do sol, tá? Não vai pegar aquelas que estão no chão, não, porque elas estão secas, quebradiças. Você tem que desidratar na sombra. Aí elas vão ficar assim, molinhas, maleáveis. Então, o que é que você vai fazer pra elas abrirem? Você vai pegar a sua prancha, eu vou dar uma pausa aqui pra esquentar a prancha de cabelo e volto já. Pronto, meninas, já esquentei aqui minha pranchinha, tá? Agora eu vou usar ela. Você vai fazer o seguinte, olha, você vai abrir, tá? Você vai abrir ela um pouquinho assim, com cuidado, né? Não é porque ela tá maleável que você vai manusear ela de qualquer jeito. E não vai pegar a sua pranchinha e ficar parada não, tá? Senão você vai deixar ela quebradiça. Você só vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Bem rapidinho, olha, só aperta e solta, ó. Certo? Pra ela abrir. Certo? De preferência, só aqui embaixo. Evitem de fazer aqui em cima assim, tá? Ó, aqui a outra. Só aqui do lado, ó. Só pra gente abrir, tá? Só pra gente abrir ela, tá vendo? Fazer aqui na outra. Isso não são todas as folhas que vai ser preciso você fazer isso, tá, meninas? Alguns tipos de folhas, não precisa você fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Abrir ela não. Uma pranchinha não, porque ela já vai tá abertinha. Certo? Pronto. Aqui eu vou desligar minha prancha, porque eu não vou mais usar ela, que já ensinei a vocês. Tá? Deixa eu só colocar ela aqui pra... Pra gente começar a montagem. Pronto. Aqui eu abri elas, certo? Aqui já tem bastante, ó. Certo? Já abri bastante pra adiantar o vídeo. O hibisco, meninas, que eu fiz essa flor aqui, é isso aqui. Vocês conhecem. Aqui ela tá fechada porque eu tô gravando de madrugada. Eu só trabalho de madrugada por causa do silêncio, tá? Mas de dia, quando ela abre, ela fica assim, olha. Vocês conhecem o hibisco, né? Tem o hibisco abertinho assim e tem aquele dobrado que é bem cheão ele, né? Bem fofolete mesmo, igual essas flores aqui, tá bom? Então, essa aqui que é a flor do hibisco, que você vai colher essas folhas aqui pra fazer essa flor aqui. Ou essa aqui, desse tipo aqui também, certo? Desse jeitinho aqui, tá bom? Do jeitinho que eu fiz essa, você faz com aquela ali também. Você vai pegar aqui a folha, olha, você vai dobrar, olha, tá? Você vai dobrar, olha, dobrou. Pega aqui a colinha quente, passa aqui, tá? Cuidado pra você não queimar o seu dedinho. E vai enrolando, olha, enrola. Passa um pouquinho aqui. Não é muito não, tá, meninas? É só um pouquinho, é só pra ela enrolar, ó. Tá? Ficou assim, enroladinha, tá vendo? Ó, tá? Agora você vai pegar as folhinhas, tá? Depois você corta essa parte aqui. Depois que você montar ela todinha, você corta, tá? Não tem necessidade de cortar agora não, só se você quiser. Ó, e vem, olha, essa partezinha aqui que tá aberta, você vai botar de frente pra sua folhinha, ó. Olha. Certo? E vem, olha, enrolando. Não precisa amassar muito, tá? Deixa ela ficar assim, olha, abertinha, meio fofoletezinha, certo? Assim, ó. Tá? Porque se você apertar muito, ela vai ficar uma flor bem... Vai ficar assim, olha. Fechada, tá? E não é isso que a gente quer, certo? Segura aí, assim. Vai moldando. É você que vai dando o jeitinho na sua flor. Tá? É você que vai moldando ela. Passa a colinha só aqui, olha. Só nessa parte, tá vendo? Olha, vai acoplando ela aí com o jeitinho, ó. Tá? Não precisa apertar. Certo? No começo que você tá montando, ela pode até ficar assim, meio fechadinha, certo? Mas depois ela vai abrindo. Conforme você vai botando a folha, ela vai abrindo. E aqui e lá você vai colocando cola, se for necessário. Tá? Gente, olha. Tem jeito pra pistola, né? Pistola de cola quente pra não pingar. Mas esses fiapos aqui, gente, eu não sei como dar jeito não, viu? Todas as professoras que trabalham com cola quente reclamam desses fiapos, né? Não tem jeito não, gente. Isso aí não tem como dar jeito não, tá? Ó. Vem botando aqui, ó. E apertando, tá? Devagarzinho. Bem, bem delicado. Ó. Só na pontinha da folha que você vai botando a cola. Olha, só aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Dila, 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 Dila é difícil assistir os meus vídeos, porque onde ela mora, a internet não é muito boa, né? Mas a Dila perde tanta aula bacana aqui no canal, Dila. Ah, Dila, se você pudesse assistir, Dila. Olha, põe aqui. Por que que eu tô falando na Dila, gente? Porque onde ela mora tem uma diversidade muito grande de folhas, sementes, galhos secos, plantas, tá? Então, é tanta coisa que ela posta lá no grupo que ela não sabe o que fazer. E tantas, com tantas coisas não sabe o que fazer e tantas querendo sabe o que fazer. E não tem, né? Olha, tá vendo como já tá ficando? O tamanho que determina é vocês, certo? Conforme você vai botando, ela vai crescendo, tá? Ó. Aí, vocês que determinam o tamanho dela, certo? Ó. Depois, sim, meninas. Se vocês quiserem já ir colocando no palitinho, certo? Moldando, eu vou fazer aqui uma com vocês, pra vocês verem. Vocês já podem ir montando ela direto no palitinho, onde vocês vão botar. Tá? Ó. E vai acoplando, tá vendo? Olha, vai dando jeitinho. Vai chegar uma hora que não precisa você apertar, tá vendo? Eu tô segurando só com meus dois dedos aqui, olha. Só pra colinha segurar aqui, tá vendo, ó. Não precisa apertar, só segurar, tá vendo? Tão vendo? Pra ela ir dando jeitinho da flow. Escolhe aí as pétalas que você vê que fica legal, né? Ó. Põe aqui embaixo. E vai colocando, olha. Tá vendo, olha. Vou colocando aqui, ó. Certo? Quem pulou o vídeo, volta pra ver as explicação, tá? Das folhas que eu falei e da... Da casca aqui. Pra você saber que casca é essa, tá? Pra você que pulou o vídeo, volte pra você aprender a aulinha direitinho, tá bom? Ó. Conforme você vai botando, ela vai crescendo. Certo? Pronto. Aqui, gente, eu tô ensinando a fazer a flor com as folhas, tá? Na próxima aulinha, eu vou ensinar vocês a transformar ela na flor natalina, certo? Flor natalina. Pra vocês tá usando aí nas suas decorações de Natal, de Ano Novo, certo? Olha, aqui eu acho que já está bom, tá? Vou colocar só mais essa. Olha. Vou colocar aqui a cola, ó. Olha. E vou colocar aqui, tá vendo? Olha, no pezinho, ó. Ó. Seguro. Olha, seguro só com os dois dedinhos aqui, tá vendo? Ó. Só pra ela colar, tá? Não precisa apertar, não. Olha, está pronta a nossa flor. Tão vendo, ó? Olha aqui embaixo. Certo? Então, ficou uma flor rústica, meninas. Aí, vocês colocam, olha, no cabinho. Coloca o cabinho aqui. E pode pegar a própria folhinha e colar aqui, ó. Tá? Cola aqui, olha, pra fazer a folha. Certo? Como eu fiz com essa daqui. Certo? Você pode estar usando a própria folhinha pra fazer a folhinha. Aqui, você vai enrolar, certo? Com o... A fita floral, que eu já não sei onde foi que eu... Tá ali, certo? Eu vou já fazer pra vocês verem. Certo? Então, aqui, meninas, vocês já podem pegar e fazer assim, ó. Deixa eu pegar uma mais feinha, né? Que é o começo. Você pega aquelas mais feinhas, tá? Faz isso aqui, ó. Pra colocar já no palito. Se você não quiser montar do jeito que eu montei, tá bom? Então, olha, você vai fazer isso aqui, ó. E vai enrolando, tá vendo? No palitinho, assim. Pega outra, põe aqui embaixo, ó. Tá vendo a aberturinha aqui? Vai botar de frente pra outra folhinha, ó. Tão vendo? Assim. Tá? Eu não ia nem fazer essa flor. Essa outra flor. Mas, tô ensinando aqui como colocar já direto no seu palitinho de churrasco. Ou na... No próprio arame floral. Tá? O arame que você tiver em casa, olha. Vai fazendo, tá vendo? Vai botando e já vai transformando ela na flor. Olha, tá vendo? Como é? Conforme você vai botando, ela já vai pegando o jeitinho da flor. Tá bom? Olha, não vou terminar essa porque eu já ensinei essa daqui. Certo? É o mesmo jeito. Ensinei sem o palito e com o palito, tá? Então, aqui, meninas, você vai fazer o seguinte agora. Vamos separar aqui essas folhinhas que sobrou, tá? Vou tirar daqui pra não me atrapalhar. E vou botar onde? Hum! Vou deixar aqui do lado. Certo? E aqui, gente, olha. O nosso verniz vitral. Vou pegar aqui o meu... Deixa eu ver aqui qual é o... Que eu vou pegar o pincel. Deixa eu pegar o paninho aqui, né? Que eu sempre tenho um paninho aqui pra limpar o pincel. Pronto. Aqui, olha. Certo? Vamos usar. Usem uma máscara, meninas. Porque esse verniz vitral tem um cheiro muito forte. Certo? Muito forte mesmo. Olha. Para a nossa próxima aulinha, tá? Ela já vai estar prontinha. Aqui, olha, você vai passar o verniz, tá vendo? Esse verniz, meninas, é que vai dar vida prolongada à sua flor, tá? Aqui você vai passar nela todinha com cuidado pra você não quebrar as suas pétalas, tá? Se quebrar, você vai ter que botar outra. Tá? Olha. E você vai fazer esse processo aqui, tanto nessa parte de dentro, como nessa parte aqui de fora, olha. Nela todinha, tá? Olha. Toda a flor. Todas as pétalas que você colocou aqui pra formar a flor, você vai ter que botar o verniz. Não pode deixar nenhum lugarzinho sem passar o verniz. Por quê? Vai criar fungo. Vai criar bichinho, se você não passar em tudo. Certo? Ah, professora, eu posso fazer isso primeiro nas folhas e depois colar? Poder pode, gente, mas vai dar um trabalho medonho, viu? Pra você pintar, vai grudar na sua mão. O cheiro é muito forte. Então, eu aconselho vocês a fazerem isso aqui que eu tô fazendo. Tá bom? Vou pintar já com ela, já toda coladinha, tá? De preferência, na sua varanda e na área de serviço. Num lugar bastante ventilado. Não é vento de ventilador, não, tá? É de vento normal mesmo. Bem ventilado, ar puro, né? E de preferência, meninas, aquelas máscaras que vendem em casa de material de construção. Certo? Aquelas máscaras protetoras que você pode usar. E você não vai sentir cheiro nenhum. Tá? Se você não tiver condições de comprar uma daquela, eu aconselho você a usar umas três, umas três máscaras caseiras ou daquelas de farmácia, tá? Não vai tirar o cheiro, não vai evitar de você sentir o cheiro, mas pelo menos não é tão forte como você trabalhar sem a máscara, tá bom? Então, aqui, gente, olha, eu tô só caramelizando aqui, tá? Mais ou menos. Depois, eu vou pintar ela todinha com o verniz, certo? Todinha, bem direitinho, porque eu preciso dela sequinha e toda envernizada pra nossa próxima aula. Estão vendo como ela ficou? Ó. Deixa eu fechar o verniz, porque o cheiro tá muito forte, gente. Olha. Tá vendo ela natural, sem o verniz? Se você deixar ela assim, ela vai criar fungos, certo? E imofar, tá bom? E a durabilidade dela não dura nem duas semanas, certo? E assim não. Com o verniz, ela vai durar de três anos a quatro anos, tá bom? Se ela for mantida em lugar bem conservado, sem ninguém tá mexendo com ela, ela dura esse tempo que eu estou falando. Tá bom, gente? Então, é isso. A nossa aulinha foi essa, certo? Ó. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aqui, olha, você pode pintar, certo? Depois que você passou o verniz, todas essas daqui. Tem que passar o verniz antes de você usar a tinta, de preferência a tinta PVA. Certo? Eu não gosto de indicar a tinta de tecido, não. Mas no último caso, se você não tiver a tinta PVA, você pode pintar com a tinta pra tecido, tá bom? Então, você passa o verniz primeiro e depois você passa a tinta, tá bom? E quando ela secar a tinta, você vai passar o verniz outra vez, pra dar brilho na cor da tinta PVA e continuar conservando ela, certo? Continuar dando proteção a ela, tá bom, gente? Então, a nossa aulinha foi essa, certo? Espero, meninas, que vocês tenham gostado, tá? Um cheiro em vocês, em cada um de vocês. Minha garganta já tá querendo fechar por causa do cheiro desse negócio. E outra coisa, gente, quando vocês usarem o seu pincel com o verniz, você vai limpar aqui, eu tenho um paninho aqui, olha, tá? Que eu limpo, olha, tá? Eu tiro todo o excesso do verniz, passo o óleo, qualquer óleo, menina, aqui é um óleo de girassol, ó. Óleo de girassol, tá? Pode ser óleo de cozinha, óleo de cabelo, óleo de corpo, azeite e passa aqui no pano de novo, ó, tá? Passa de novo, tira, depois passa de novo e deixa ele assim, tá? Deixa ele guardadinho com o óleo, tá? Porque vai evitar de você perder os seus pincéis. Não precisa aguarraz, querosene, não precisa de se descabelar, tá? Porque o seu pincel vai ficar duro, não, tá bom? É só fazer esse jeitinho aqui, que você vai ter sempre um pincelzinho molinho pra você trabalhar, tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aulinha, a gente vai transformar essas flores aqui nessa flor natalina, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo!